Salve, salve, molecada do canal do seu mano Jogo Pelado, Aventura em Nuvem, moleque, ficou na perspectiva, na esperança de sair mais cedo e eu vou contar pra você o que aconteceu. Ontem, no sábado, eu não consegui gravar, moleque, não consegui gravar a minha aventura em nuvem e eu vou lhe contar o porquê que eu não consegui gravar. Eu tava aqui no Ride Call de madrugada, a gente tava, bastante gente aqui tava rimando, tava cantando, brincando e tal, e eu fui deixando pra gravar mais tarde. Quando deu 4 horas da manhã eu falei, vou gravar. Aí eu loguei no jogo, minha internet caiu e tipo, perdi então a nuvem do sábado. Outra coisa, eu vendi aquela gaia, eu peguei aquela gaia e coloquei no leilão por 500 diamantes. Alguém comprou, não sei quem que foi e comprou, então por isso que eu tô com esses 488 diamantes a comprar a gaia lá no leilão que eu coloquei por 500 dilma. O que que eu vou fazer com esses diamantes aqui por enquanto eu não sei não, deixa eu ver se tem alguma coisa legal pra gente comprar aqui. Hum, esfera de energia, tô dando uma olhada aqui, mas aparentemente não tem nada que eu gostei não. Pacote de vulcão eu gosto, porém tá caro, tá ligado? Água dourada. Eu vou fazer o seguinte, esses 488 diamantes eu não vou gastar não, moleque, eu vou deixar, vou deixar ele guardadinho aqui pro próximo vídeo. É, próximo vídeo não, próximo evento que eu já falei que sexta-feira eu vou recarregar uns 3.000 ou 4.500 diamantes, vou ver certinho. Então esses 488 já fica guardado aqui pro próximo, pro próximo evento. É, isso aqui eu não vou ganhar feedback. E vamos fazer o seguinte então, vamos fazer a nuvem de hoje e ver o que que a gente consegue pegar de diamante. Lembrando que essa semana promete bastante coisa. Eu não gravei a arena hoje, que eu tava combinando com a guild, eu acho que eu vou deixar a arena pra gente gravar amanhã, tá ligado? Amanhã a gente grava a nossa arena e vê como que a gente se sai. Vou combinar, eu quero chamar o Hasgard, quero chamar o Junkar. O Junkar foi comprado por um amigo meu, o Fábio, velho. O Fábio tava trocando ideia comigo no WhatsApp e falou, pô, jogo pelado. Eu tinha muita vontade de jogar com você, velho, porque tal, inclusive ele já tinha dado a conta dele pra ser sorteado aqui no canal. Aí tipo, meio que bateu um arrependimento nele, não sei. Só que, lógico, ele não pegou a conta de volta. Aí eu falei, mano, o Junkar, ele parou de jogar. A Camila tava cuidando da minha conta. Deixa eu baixar só um pouco esse volume aqui, senão fica ruim da gente conversar. O Junkar parou de jogar e deixou a conta com a Camila. Então eu peguei e falei pra ele e tal, ele se acertar e ele comprou. Não vou falar por quanto também, que não vem ao caso. Porém, ele comprou a conta e a partir de agora ele vai ser da minha PT. Então amanhã eu vou estar chamando ele pra estar gravando um vídeo com a gente e ver se fica legal. Ele comprou a conta do Junkar e agora vai funcionar dessa maneira. Tem um integrante novo aí na nossa PT. E o que que acontece? Obteve ouro assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu rodar aqui. 1, 2, 3, 4. O negócio é o seguinte, moleque. Então na segunda-feira a gente vai estar fazendo o vídeo da Arena e durante a semana vai vendo o novo cronograma. Molecada, gostou muito do rap do Adeson? 1, 2, 3, deixa eu ir contando aqui que eu sou meio lento. Eu vou rodar mais um aqui normal. Uia quase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba, velho. Não tá caindo a quantidade que eu quero certinho. Então, lembrando que sábado que vem vai sair um rap de um patch novo. Nem eu sei. Se você me falar jogo pelado, qual patch vai ser semana que vem? Eu vou falar pra você que eu ainda não escolhi. Eu só andei dando uma olhada na instrumental. A primeira coisa que eu escolho de um rap é a instrumental. Eu acho a base. Aí depois eu escolho o assunto do vídeo. Vamos ver. Eu tô com medo de cair aqui e não compensar, tá ligado? Eu sou meio doido, vou comprar um dado e vou bater com 3. 1, 2, 3. Bandeira. Sabia que ia dar merda. Ah, jogo pelado. Você sabia que ia dar merda? Por que você fez? Ah, sei lá. Eu sou burro. Ó, vamos apertar aqui. 6. Eu tô tão perdido hoje nessa nuvem aqui, moleque. Tô mais perdido que um cego no meio de um tiroteio, tá ligado? Dá um bombardeamento aqui. Aguenta aí. Vamos colocar pra bugar. E eu quero que você, mano, ó. O top 5 saiu. Vamos trocar uma ideia agora de você que é inscrito. Você que acompanha das antigas. E você também que tá chegando agora. Cara, esse canal aqui, pra ele acontecer mesmo, pros vídeos ficarem firmeza, eu sozinho não dou conta. Eu tenho a humildade disso. Porque são muitos episódios. É quase 40, 45 vídeos que eu faço no mês. Então, o que que eu preciso? Eu preciso da colaboração de você. Pô, Jogo Pelado, da minha colaboração, sim. Você que assiste o vídeo. Você tem que ajudar a fazer o canal. Jogo Pelado, eu quero colaborar. O que que você quer? Você quer dinheiro? Você quer divulgação? Não. Eu quero a sua ideia, meu parceiro. Eu quero que você me auxilie. Você comentar, Jogo Pelado. Dá uma ideia, tá ligado? Falou. Eu acho que essa semana fica legal você gravar tal coisa. Pegamos um dado mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, vai dar certinho. Eu acho que essa semana fica legal você gravar tal coisa. Manda a luta pro Top 5. Uma coisa que eu peço muito. Fica. Às vezes, procura aí no YouTube. Vê se você acha alguma luta legal. Copia e manda pro Top 5. Dá ideia pra gente. Ajuda o canal lá. Eu não quero... Uma coisa que eu não quero. Que eu tenho medo. De verdade, tenho medo. É do canal cair na mesmice. Eu não quero que fique só aquele negócio repetitivo. Então, você tem que ajudar, moleque. É você que faz o negócio acontecer. A gente já tá há mais de um ano aqui gravando o vídeo. E você tá acompanhando tudo isso. Uma bandeira. Quantos dados a gente tem pra comprar? 1, 2, 3. Vamos bater uns 6 aqui. E vamos meter o pé lá pra frente. Eu acho que essa semana aqui a gente vai ganhar um poder legal, cara. Por que? Eu vou te falar. Porque essa semana é semana de recarga. Uma recarga legal. E vai vir evento aí que fiquei sabendo que vai ser um evento que vai dar pra pegar uns negocinhos. Eu não vou falar ainda porque eu não tenho certeza. É uns comentários que o moleque falou que os moleque é meio que adivinhão de evento. Eu nunca vi. O evento nem chegou ainda e eles falam que vai sair. Então, como não é fonte concreta, eu também não posso estar falando. Porque depois vai... Ah, o jogo pelado falou que ia vir tal evento e o evento não veio. Aí eu passo de mentiroso na história, tá ligado? Então, como não é certeza ainda, mas eu falo pra você que provavelmente vai ter um evento bem legal essa semana. A gente vai subir bastante o poder aqui da nossa conta. Vamos finalizar aqui e vamos torcer, moleque, pra chamar nos 180, mas chamar nos 180 com gosto. Vamos rodar aqui. Podia dar um número alto, hein? Aí, ó. Um, dois... Fechou. Dez dados é estouro, moleque. Vamos ver se a gente chama aqui nos 180. Iniciar. Vamos ver. Ah, moleque. Cadê os 180, moleque? Quero... Ah, vai. Roda. Roda. Para! Olha os 900 ali, velho. Peraí, peraí. Eu vou colocar o rap novo aqui. Pra ver se dá uma sorte aqui no fundo. Cadê o rap do Wadis? Meteu o rap do Wadis aqui, ó. Pra ver se ele dá sorte. Porque aquela vez o rap do Chiquinho fez eu pegar 900. Vou deixar baixinho ele aqui, ó. Rap do Wadis, leque. Só quem tem ou já teve sabe o poder da gritada do capeta. O bagulho é sinistro, moleque. Ó, falei, leque. Já deu noventinha de aquecimento aqui. Vamos rodar de novo. É o rap do Wadis, mano. É o rap do Wadis na voz, ó. Pega a visão, Joe. Não. Estouro. Só roda, velho. Agora anime. Príncipe da escuridão. Exilado no inferno. Condenado à solidão. Solitário crescimento. Desconheço o sentimento. Gelado. Opa. Ai, meu Deus do céu. Vai a fundo. Caramba. Não. Onde for, meu amigo, meu passado, me machuca. No perigo. Estou na luta. O bagulho é louco, mano. É canal do seu humano. Joga pelado. Vou até tirar uma print aqui, ó. Colocar lá no face daqui a pouco. Falar. Os mano pira, tá ligado? E as minas entre choque. Quando os mano inspiram, eles são chamados... Ah, não, mano. Hoje é meu dia, velho. Hoje é meu... Bate no peito, leque. Bate no peito. Vem, diamante. É o rap do Ades que tá trazendo, ó. Sente o tiro. Ah, moleque. Eu falo pra você que o bagulho tá crazy. Mó da louco, moleque. Ó, roda mais. Pode vir, mano. Pode vir que vai vir diamante, ó. Tudo no meu nome. Eu faço rebelião se tô portando o microfone. Flipada vai pros cone. Vem pesada. Pra finalizar, vai. Gritando, mandando flipado. Sonhando, reparo, preparo, ousado. Gritando, chamando, na mão. Ah, não, moleque. Ó. Desparo, errar, sonhado, levando. Ó, ele chega a dar uma alegria. Não. Com calma na fala, na rima do Alotos Pela. Se cala a caveira pesada. Bandeira e punhada. Barreira na meta com a rima quebrada. Vamos ver quantos que deu? 1.350, leque. Estouro, estouro, estouro. Moleque do céu, ó. Aqui esse vento, no momento, tá tenso. Tu faz me rir, caminhando, contra o vento. Tu sabe o que tá por vir. Não tem pra polo, nem pra eva, muito menos a amazona. Mano, aqui o couro pega, compadre. Eu mando pra lona. Moleque, agradeço por você, mas esse fim de semana que você passou comigo aqui no canal. E até amanhã. Vídeo da arena, 99% de certeza. Vai depender, porque a arena não é uma coisa que eu gravo sozinho. Tem que torcer pra todo mundo entrar na hora certa e dar certo, pô. Então agradeço a sua presença, deixa o like, comenta o número, que essa semana tem muita coisa aí. Ganhei bastante conta e a gente vai tá vendo um jeito diferente, dar uma inovação aí desse sorteio, beleza? Tamo junto então e boa semana pra todo mundo. Demorou aí, compadre, se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade, inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer tá sempre informado, o canal da dianteira do mano, jogo pelado. Solta a voz, solta a rima, no final eu lago um grito. Sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos.